Lembra do Daniel e da Paula? Mas não vai ser nenhum sacrifício passar essa noite aqui com você. Eles se apaixonaram à primeira vista. E a gente que estava assistindo também se apaixonou de cara. Você sabe que eu estou indo para o Rio com o Daniel, que a gente vai se casar. Só que ele está atrasado. Eu já liguei mil vezes para o celular, está desligado. O problema... Ah, é que Paula guardava um segredo. Você perdeu o Daniel por causa disso ou de outra coisa qualquer. Eu não sei o que eu faço. Dia 27. Estreia Paraíso Tropical. Criada e escrita por Gilberto Braga e Ricardo Linhares. Agora, nas tardes da Globo. E vale a pena ver de novo.